O episódio de O Diário de Missa que você verá foi feito em alta resolução em um formato especial 16 por 9. O que quer dizer que em vez de ver assim, você vai ver assim, como se fosse no cinema. E aguarde, depois do programa, uma mensagem especial minha e das minhas amigas. A vida é a melhor experiência quando vivida. Pode soar meio confuso, mas eu pude abarcar a ideia de que nem todas as pessoas vivem verdadeiramente. E essa se tornou a tragédia da experiência. Em cada poro, dos pés à cabeça, eu anseio viver. Vivenciar uma vida inteira em segundos. E enquanto eu faço esse compromisso fatal nas águas turbulentas de minha existência, eu sonho com cores, com a doce agressão de influências externas. É difícil acreditar que a cultura pode ser tão grandiosa para aqueles que curtem a gloriosa verdade das diferenças que torna cada ser humano único em nós mesmos. E nessa diferença podemos ver o brilhantismo do Criador, a majestade do olhar de sua mente. E então eu me rendi a essa diferença. Mas em nossas diferenças, não podemos deixar de abraçar nossas semelhanças. Eu pretendo me especializar em ser diferente. Cada experiência relata a meus semelhantes o que chamo de O Diário de Missy. O Diário de Missy. Distribuição BV Filmes. Versão brasileira Dublamix, Rio. E aí Amém. 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 Mudanças nos ventos. E então ela cita. Por que não era eu a inundação? E desta forma, nós vemos o uso da linguagem da forma como deveria ser. Expressiva. Apaixonada. Nunca imaginei que inundações tinham paixão, professor Kelly. Isso seria uma crítica? Ah, não, professor, não é isso. Mas o amor, ser tão forte como uma inundação, é uma coisa que nem mesmo eu tinha imaginado. Essa é exatamente a intenção do Sr. William Shakespeare. Oi. Pode entrar. Fique à vontade. Eu gostaria de apresentar a vocês uma nova aluna. Pessoal, essa é Jack Joseph. Jack, que tal você sentar ali, ó? A Jack acabou de se mudar pra cá e ficará conosco o resto do ano. É, vamos fazer com que ela se sinta à vontade, pessoal. É, tem alguma coisa a dizer, Jack? Minha opinião não é importante. Ah, é claro que não. Mas gostaríamos de conhecer você melhor. Então, vamos passar para a próxima estrofe do nosso soneto? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Olha, a aula de hoje foi realmente demais. Eu sei. Nem sempre a gente tem experiência com a linguagem. Obviamente, a garota nova não está interessada em conhecer a gente. Ei, novata, como é que está sentindo a nova escola, ei? Ei, você é um boboca, sabia disso? Isso não foi nada maneiro. É, essa é a última vez que ele vai abrir a boca. Mas tem uma coisa estranha. É esse... Silêncio. É, eu também notei. Já sei. Missy, você não disse uma palavra. Está calada. Estão vendo? Eu disse que era algo assustador. Gente, isso não é por acaso. O destino colocou uma alma como eu no âmbito da sociedade escolástica. Eu me desperto para a alma que busca alívio. Eu tive uma ideia. Vamos, a gente se vê no almoço. Lá vai ela. Eu lamento muito pelo comentário de hoje. Era exatamente o que eu esperava desse tipo de pessoa. Ah... Eu acho que tem razão. Mas nem todo mundo age desse jeito. Não faz diferença. Será que eu posso ficar sozinha, por favor? Ah... Claro. Mas achei que talvez quisesse ficar com a gente. É bem legal. A gente conversa. A Lindsay não tem muito o que contar. Mas... A Dani é boa em contar histórias. E a Anitta é uma matraca. E a gente assiste a filmes. Dividimos um almoço. Eu não como ração para cães. Ah... Foi o que eu pensei. É, tem coisas ruins mesmo. Mas quer saber? Uma vez eu comi a comida do meu hamster. Foi horrível. Mas você devia ver o meu hamster. Ele é tão bonito. Ele é um hamster chinês. Então a gente chama ele de General Missou. Como comida chinesa. Em círculos da alta sociedade, O termo para fast food é ração de cachorro. Eu não gostaria de almoçar com vocês. Porque eu não como ração para cachorro. Ah... Tá. Tenha um bom dia. Ela aceitou e vem com a gente? Ela disse que não come ração para cachorro. Ah, não. O que isso quer dizer? Eu não sei. É assim que chamam fast food lá de onde ela vem. E de onde ela vem? Eu não sei dizer, mas parece que é podre de rico. Não comemos cachorro aqui, não é? Soube que em outros países comem aqui, não. Ah, é, Lindsay. A sociedade canina americana faz parte da vigilância sanitária. Eu já volto. Isso foi maldade. Não, ela vai no banheiro. Esquece no meio do caminho e volta logo. Bom, rico ou não, não importa. Pra onde eu ia mesmo, hein? Olha, pelo menos tentamos. E agora, vamos continuar nossa viagem. Provar as estações da vida. Cada dia com um gosto novinho em folha, como o de... Ração para cachorro. E ela disse que achava nossa comida ração para cachorro e não queria. Isso eu até entendo. Mas eu acho que deveria pensar melhor. Quer dizer, eu raramente sou descartada. Só às vezes. Eu gosto de pensar que sou amigável. Ela é nova aqui, tá? E vindo de outro local, deve ser um choque para ela. Mas eu acho que ser diferente é legal. Por exemplo, a África. Eu já ouvi falar sobre a África. A abópoda da selva, o odor do oceano e a aventura por toda parte. Macacos, tigres, elefantes. Já pensou em convidá-la para vir aqui? Mãe, por favor. Como pode ser pobre nossa existência à luz de uma princesa africana? Servos carregando a diliteira pela selva. A paixão exalando por todos os lugares. Sabores exóticos, as fragrâncias que enchem o ar da noite. Princesa? Desde quando ela se tornou uma princesa? Ela não é. Mas posso imaginar que ela seja cercada de escharpes e véus dourados e imóveis com cobertas num castelo de marfim. Ah, então, quando você teve vergonha de nossa casa? Não tenho. É que ainda não imaginei nossa casa num filme. E já se imaginou com dever de casa feito? Você já fez? Ah, quase. Eu ainda tenho um capítulo sobre história para ler. Ah, então é melhor ler sobre história antes de dormir. Tudo bem. Obrigada. Tchau, tchau. Ai, eu gosto tanto de você, Emissor. Como é ser de uma terra distante? É misterioso, convidativo. Não apenas imaginar que é diferente, mas ser realmente diferente. Você sabe do que estou falando? Ai, você é tão fofo. Ah, vamos ver. Não vamos, Emissor. Mas por hora... Boa noite, meu bravo general Emissor. Pode ficar de folga. Se houver infortúnio para você durante sua jornada, eu expressarei meu amor imortal. Agora dá um beijinho, coisa fofa. Tão lindo. Tão lindo. Cindy. Agora somos você e eu. Oh, meu carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu adoro isso aqui. É algo confortador para qualquer um. Olha só que dia mais lindo. Não só para passear, olha só que paisagem mais pitoresca. Tudo é muito convidativo. Olha, a gente devia convidar a Jack. Eu acho que ia ser bom para o nosso grupo. Eu ainda não entendi sobre a comida para cachorro. Se são tão ricos, por que vieram para cá? Talvez a gente não saiba de alguma coisa. Alguma coisa secreta. Alguma circunstância estranha que a persegue o tempo todo. Algum pensamento que seja torturante. A única coisa torturante é ver que ela zoa da maneira como a gente vive. Você não entende. Eu a observei e acho que há algo mais do que ela disse para nós. Eu sinto isso. Eu não sinto muita coisa. Eu também não. Deve ser solitário viver num lugar sem amigos. É uma maneira estranha de demonstrar isso. Acho que não devemos mais estragar a nossa tarde com uma perspectiva tão infeliz. Tem razão, minha companheira. Vamos dedicar nosso tempo à prática feminina de nosso companheirismo. Podemos curtir e conversar, não é? Eu sinto muito. É que eu... Missy, podemos conversar lá fora? Sim, professor. Está tudo bem, professor Kelly? Sim, está. Mas estou com um pequeno problema. E acho que você pode me ajudar. Eu falei com os pais da Jackie e ela parece não estar feliz com a mudança. É, eu senti isso. Eu tentei falar com ela, mas ela deixou claro que não queria nenhum amigo. Então estamos dando espaço a ela. Eu sei que você é uma pessoa bem compreensiva, Missy. Será que poderia tentar falar com ela mais uma vez? Seria uma grande honra, professor Kelly. Com certeza eu me dedicarei plenamente a ser amiga dela se esse realmente for o seu desejo. Se eu ler mais um capítulo, eu vou vomitar. Meu irmão menor vomitou ontem à noite. Foi um nojo. Não precisava ter contado isso, Lindsay. É só para constar. Isso não merece palavras. Querem saber? O sol é o catalisador de todas as coisas espontâneas. Ele leva as aves a cantar. As flores trazem as cores brilhantes da primavera. Fazendo o mundo um brocado de vida. O que o professor Kelly queria? Estava louca para perguntar. Olha, basicamente ele queria que desse a Jackie uma outra chance. Que chance? Ela que tem que nos dar uma chance. Bom, eu disse que daria. E aí, algo estranho aconteceu. Missy, tudo que acontece na sua vida é bem estranho. O que há de tão diferente nisso? Eu estava procurando a Jackie. Sabe, pelos corredores. E eu a vi na escada. O que há de tão estranho nisso? Ela estava comendo um hambúrguer. O quê? Aqui é toda certinha? Não pode ser. Foi meio estranho. Num minuto, ela estava lá. E logo depois... Se foi. Tenho certeza. Eu tinha razão. Com certeza, algo mais profundo acontecendo aqui. Algo misterioso. Ou quem sabe, algo incrivelmente superficial. Algo encoberto. Algo encoberto? Pare com isso. Estou confusa. Sabe o que é assustador? Que alguém lhe dê um diploma. Bom, uma promessa é como um juramento. Eu fiz meu juramento como uma jovem confiável e virtuosa. Te ajudar a Jackie a se expandir para o mundo que ela repele. E aí, alguma ideia? Bom, que tal convidá-la para sair com a gente? Isso é perfeito. É, mas e ir aonde? Vamos criar uma noite. Só para ela. Quem poderia resistir? Vamos convidá-la para sair, sabe? Formalmente. Podemos fazer o convite. Já que ela está tão acostumada a ocasiões formais, vamos criar uma só para ela. Vai ser perfeito. Vamos preparar o convite e entregar a ela. Pode dar certo. Então, está combinado. Vamos reunir as nossas coisas e depois vamos nos preparar para o Watuzzi. Já é aqui, espera. Temos uma surpresa para você. O que poderia ter que me surpreenderia? Isto. É um convite. É só seguir as instruções e se preparar para se divertir. Até mais. Vamos. Tá. Eu consegui. Ela aceitou o convite. Mas não vamos chegar tarde. Tá bem. Eu me orgulho tanto de você, Missy. Então, divirtam-se. Sua mãe levará você e as meninas, enquanto seu pobre pai tentará cuidar de si mesmo. Sozinho. Na casa solitária. Escura e silenciosa. Sozinho. Muito só. Totalmente só. Imagine só quem ela puxou. Sabia que essa ideia nunca me passou pela cabeça. divirtam-se, queridas. Tá. Chegaremos antes do jantar. Obrigada, pai. Aproveitem. Obrigada. Algum sinal da Jack? Ainda não. E se ela não aparecer? Ela vem. Lindsay, é sua vez. Vamos, Lindsay. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, garota. Vamos, garota. Vamos, gente. Que legal. É isso aí. Que legal. Eu jogava no time. Oi, Jack. Vem pra cá. Achamos que não viria. Ah, eu lamento, mas eu não jogo o boliche bem. Eu já joguei boliche na grama e críquete. Críquete é um jogo da elite, como devem saber, né? Olha, isso aqui não é exatamente pra elite. E pode não ser um jogo tão exclusivo, mas é divertido. Obrigada por me convidarem para a sua pequena reunião. Eu vou me sentar e ficar assistindo dali. Tudo bem. Pode assistir e... Aí você vai se acostumando. Dani, é a sua vez. Vai lá, Dani. Vai lá, Dani. Vai lá, João. Vai lá, Dani. Vai lá, Dani. Vamos lá. Vamos lá. Você vai. Vai lá. Vamos lá. Eu não sei mais o que fazer. Ela só fica sentada. Está ficando mais chato. Não se depender de mim. Às vezes alguém tem que literalmente pegar o touro à unha. Estimular a sorte e impulsionar o destino com a audácia de um furacão. O que pretende fazer? Ser um furacão, é claro. Me colocar como destino personificado. Olha só, Jack. Fico feliz que tenha vindo de uma família rica e que tenha tido uma vida privilegiada. Mas agora, alguém assim como você precisa ser levado pela brisa da vida. Ser arrebatada pelas asas da espontaneidade e impulsionada pelos rumbos renovados da vida. Agora, levanta. Viemos fazer uma festa para você e minha amiga. Vai se divertir. Vai se divertir. Vai se divertir. Vai se divertir. Va. Vai... Ai, tá doendo... Sinto muito. Conheça-me, acompanhe. Vá embora, eu sou um ogro e não mereço a companhia de gente civilizada. Não perca seu tempo com a criatura desprezível que eu sou. Eu só sirvo para trazer a destruição para vocês. Sim, eu tenho certeza disso. O que é isso, Missy? Não foi tão horrível. Eu só queria que ela saísse da concha em que ela vive. Foi um acidente. O que eu vou fazer? Fica calma, querida. Vamos ver o que acontece. Mamãe, eu nunca vou me perdoar. Eu arruinei a vida de uma alma, uma alma inocente. E tudo por causa do meu impulso impetuoso de fazer com que o meu sonho egoísta se realizasse. Fica calma, Missy. Vamos aguardar para ver como ficam as coisas, tá bom? Eu falei com a mãe de Jake e ela me pareceu bem compreensiva. Você precisa dormir. As coisas pareceram melhores pela manhã. Eu jamais enfrentarei o mundo de novo. Boa noite. Boa noite. E aí, como ela está? Ela está muito arrasada. Foi um acidente. E eu não queria preocupá-la ainda mais. Mas eu vi o pé da Jake. Foi grave? Parecia quebrado. Isso vai piorar as coisas. Ei. Vamos superar essa também. E Missy Jack também. Eu sei. Mas essa não é uma boa maneira de começar uma amizade. Não é mesmo. Mas sabe como são os jovens. Eles sempre superam. Vamos descansar. Pessoal. Escrevam um pequeno recado neste cartão. Desejando melhoras para a Jake. E passem adiante. Eu farei com que ela receba. Vai dar tudo certo. Você tinha que ver a sua cara, Missy. É. Eu fiquei pensando. E agora? Ah, sei lá. Desculpe, mas eu fiquei rindo. Eu não pude acreditar. Essas coisas me fazem rir. Não dá para segurar. Como eu vou conseguir me desculpar com a Jake? O pé dela está quebrado. Isso virou a tragédia da minha vida. Carregar o fardo da destruição. Por mais que eu tente, eu vou vagar pela eternidade. Meu personagem semeando minha iniquidade. É. Mas pelo menos você causou uma impressão. Seja qual for. Missy. Telefone. Alô? Missy. Sinceramente. Oi. Como está seu pé? Legal. Está doendo um pouco, mas eu vou ficar boa. Escuta. Jack, eu sei que deve estar zangada comigo, mas por favor, não desligue. Só precisa suportar a minha alma essa vez. E depois, eu para sempre vou deixar o seu caminho. Para nunca mais chateá-la com a minha destruição de novo. Eu não estou zangada, Missy. Não está? Mas eu estraguei tudo. Só queria que você se divertisse. Eu sinto muito. Foi um acidente e eu sinto muito. Eu já falei que eu sinto muito. Missy, eu preciso mesmo falar com você e com as meninas. Eu não posso falar pelo telefone. Será que você pode vir aqui em casa e chamar todo mundo? É, quer dizer, se elas quiserem, né? É claro que sim. É só falar que a gente vai para aí. Mas, espera aí. Falar, você já falou. É claro que não precisa falar mais. Mas, quando? Quer dizer, a que horas? Porque agora está tarde. Mas, quando? Cara, a minha mãe vai adorar você. Ela fala tanto quanto você. Que tal amanhã, depois da escola? Seria ótimo, Jack. Obrigada. E... Escuta. Tchau. A vida é uma viagem incrível e eu tenho um brilhante de primeira classe. Obrigada por terem vindo. Claro. Tá. De nada. Eu só quero todo mundo feliz. Ficamos felizes de ter chamado a gente. Eu sei que todas vocês tentaram... Tentaram que eu me sentisse bem aqui. Mas eu acho que eu não fui muito amigável. É porque tem sido muito difícil para mim. E também... Eu tentei fazer com que acreditassem que eu sou algo que eu não sou. Eu não entendo nada de alta sociedade e... A minha família não é rica. Tudo bem. A gente é rico um pouco, mas não muito, muito rico. Só um pouquinho. Eu não queria gostar de ninguém aqui. O meu pai transferiu a companhia dele toda para cá. Eu acho que, sei lá, é mais lucrativo para ele. Eu gostava da minha ex-escola. Eu sinto falta dos meus amigos. Legal, Jack. Eu sabia que você tinha alguma coisa especial. Obrigada por dizer isso, mas eu não tenho sido nada legal. Você pode não estar agindo certo, mas o que é legal é a sua lealdade aos velhos amigos e à velha escola. Afinal, hoje em dia não tem muita gente leal. Olha só, pode levar algum tempo, mas talvez a gente possa ser quase como seus velhos amigos. Bem, tudo que vier é lucro. Legal ter convidado a gente. Vocês dificultaram mesmo o de eu ser rude. Foi realmente frustrante. Vocês são muito legais. Na verdade, a gente falou mal de você pelas cósmicas. Anitta! Estava só brincando. Foi uma piada. Nada demais. Vocês quebraram o meu pé. Estamos em empate. Será que podemos ser amigas? Eu sinto tanto, Jack. Eu nunca vou me desculpar por isso. Shakespeare tinha uma noção do que era popular e entendia o que as pessoas comuns queriam para se divertir. E se observarem com cuidado, verão um enorme senso de humor que ele tinha. Jack, qual é a graça? Shakespeare? Shakespeare era engraçado. Eu aposto que ele entendia bem como a vida podia mudar rapidamente. Entendia mesmo. A maioria de suas obras são baseadas em suportar e abraçar as muitas mudanças da vida. mudança. Todas aprendemos uma lição muito importante. A mudança é uma parte importante da vida. No fundo, a vida não é nada além de mudança. Todos temos vidas diferentes e através das circunstâncias mais mágicas, cada um de nós vivencia uma espécie diferente de mudança e que de alguma forma nos aproxima companheiros de viagem. Quem somos? O que nos tornaremos? Eu não sei. Tudo que sei, com certeza, é que os ventos de agora deram a cada uma de nós uma nova amiga, um coração leve e um momento precioso que viverá conosco para sempre. Oi! Voltamos! Pois é, do que a Bíblia fala? De sermos bons para os outros. E só porque alguém parece não ser amigável não quer dizer que não devemos ser legais com essa pessoa. Devemos celebrar as diferenças entre nós. É, podemos ter culturas diferentes. Ou escolas diferentes. E origens diferentes. E Deus, em toda a sua sabedoria, nos fez diferentes para que possamos viver uma vida cheia de cores e maravilhosas. E por que não se junta a nós e celebra essas diferenças? É, somos diferentes. E numa boa. Tudo bem, a gente se vê depois. Tchau! E leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. E leiam a Bíblia. Amém.